Estamos ao vivo, aula de matemática, você que ainda não entrou, entra, dá ok, estamos aladando para você chegar. Resolvemos algumas questões, vamos resolver a próxima questão que está aí. Vamos lá, vai chegando, vai compartilhando, vai enviando, vai deixando ok. Vai dando ok, verifique aí se o áudio está bem, se está bem o áudio, o vídeo. Vamos lá, Mariana chegou, cadê Léo que não chegou? Aqui eu estou tentando sincronizar mesmo, não é mesmo? Vamos lá, vamos ver aí, está deixando o seu ok. Suas perguntas? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, está entrando aqui, não está chegando para... Vamos lá. Ok. Vamos compartilhar na grupa aí. Ah, cheguei. Agora chegamos. Ok. Estou deixando o like. Nós estamos aqui direto. Vamos lá. Vamos agora resolver a questão que está posta aí, já. Deixa eu fazer aqui, vou botar aqui. Vou botar aqui, vou botar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver essa questão aqui. A questão dos vetores, não é? O que é que a gente tem aqui? O que temos aqui é um esquema de três vetores que apresenta força e equilíbrio. deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Aquele está distante, não está entendendo. Vamos tentar entender aqui. Vamos lá. Vamos lá. Para isso, eu tenho que lembrar da lei dos centros, a gente que trabalhou na lei dos centros. E a gente precisa lembrar aqui o comportamento dessa lei, dessa lei de Sena. Como é que a gente vai resolver isso? Primeiro, a gente vai lembrar que, quando tratamos a lei de Sena, a gente trata daquela ideia de razão e proporção. Razão e proporção. O que é isso? A gente vai olhar os lados e os ângulos. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é saber o valor desse vetor F. Então, tem que lembrar que esse F aqui, se você está dando para a gente observar aqui, esse F aqui, esse F que eu quero encontrar está para o seno de 45, que é o ângulo que está ali. Que será igual ou proporcionado ao ângulo de 20, ou melhor, ao lado 20, de 20 minutos, que está para o ângulo, ao seno do ângulo 30. E aí, basicamente, onde está o início da nossa resposta? Ok? Aqui eu tenho F que está para o seno de 45, a F que está para o seno de 45, assim como o 20, esse lá do lado 20 está para o seno de 30. E aí, é só agora trabalhar as respostas. E como é que nós fazemos isso? Nós fazemos isso olhando ou usando aquelas tabelas auxiliares que a gente falamos aí, onde ela traz o valor dos centros. Eu tenho dois centros aí para trabalhar, um é o seno de 45 e o outro é o seno de 30. Quanto que é o seno de 45 e qual é o valor do seno de 30? Duas coisas que eu preciso encontrar aqui para poder resolver essas questões. Seno de 45. Quem lembra o seno de 45? Vamos lá. Vamos posicionar ali para a gente controlar. Aquela tabelinha que a gente fez. Aquela... Né? Essa tabelinha? A de 2 sobre 2. Ah, a de 145 é? A de 2 sobre 2. A de 2 sobre 2. E o seno de 30? 1 sobre 2. 1 sobre 2. A de 2 sobre 2. E 1 sobre 2. Vamos lá. Ora, olhando o valor do seno de 45, você está aqui informado aqui. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, então tem que F está sobre raiz de 2 sobre 2, que vai ser igual a 20 sobre 130. Quando é 130? Sobre 2. Pronto. Está quase que resolvida a questão. Eu vou fazer esse vezes esse igual para esse vezes esse. Tudo bem? Olha, isso aqui vai me dizer que F vezes 1,5. F vezes 1,5. vai ser igual a 20 vezes raiz de 2 sobre 2. Tudo bem, até aí? Então, está quase que resolvido. Porque se eu disser que F sobre 2 é igual a 20 sobre A de 2, está quase que resolvido. As questões estão prontas. E agora, o que fazemos aí? Fazemos uma nova conta no cálculo. O que pode-se dizer aqui? Como eu tenho F de 2, F sobre 2 e 20 raiz de 2 sobre 2, eu posso dizer que F é igual a 20 raiz de 2. Logo, o resultado aqui é que eu tenho 20 raiz de 2. Esse aqui. Só que com esse. O resultado é exatamente o que eu lhes falei. Então, quando a gente observa o valor do GF, é uma condição necessária para o equilíbrio. O S por 100. A terceira força também não está. Estabelecer dentro da lei de 100. Mas o valor do GF é 20 raiz de 2. Ok? 20 raiz de 2. Ora, como essa força está sendo dada em Newton, eu posso dizer que esse resultado é 20 raiz de 2 N. Para ficar na mesma notação. Então, questão trabalhada, resolvida. E vamos, que vamos. Chegando informações aqui. mais dão. E a mais de palmas são pra gente. Nós vamos estar saindo aqui um pouco. Daqui a pouco a gente volta. Para ver se a gente ajeita aí essa essa opacidade aqui. está meio que borrada aqui. Tudo bem? Você que ficou ao vivo, até daqui a pouco. está meio que a gente volta. Então, Obrigado.